É nóis gurizada, capira reis, capira gelo, capira vento, frio rapaz, se ta doido. Bora lá, subi a serra, mas ta de congelar, as pitangas aqui caem uns 8 graus, ou menos. Vai 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 Nossa, a ventaninha do caralho aí, caralho, não precisava, podia ser só o frio, não precisava ter o vento junto Aí Porra a moto pulada, essa praga, tia E agora, taxis ou tá apagado? Taxis ou tá apagado? Que vento do cão, cara, tu é doido Ah, não vai dar pra brincar legal aqui hoje, sim, cara Ah, que frio Vou congelar o saco, o saco já congelou, acho que faz tempo Tu é doido Na sombra não tem condições Acho que virou uma carreta De madeira Deve ter subido muito ligeiro Pelo jeito tecido Porque subir ligeiro não tem por onde Não tem como Não tem como Nossa, muito vento, caralho E aí, ó, tira a moto pro lado Ah, não, ferrou E era pra dar bom, não dá Hoje Hoje não tem por onde Destravar o capacete Nunca se sabe Esse túnel aqui Quando que tá cheio Quando que não tá Não tem como Ah, brilho não foi legal, cara Tracou, brincadeira No capiroto, hoje, esse vento Gente, tá frio Caldeanho Que tá doido Rapaz Congelei, congelei Três, dois, um Curizado, já tá tudo encarangado Fica no sol, né, cara Vocês são doido Vocês são doido Vim buscar um frio Agora tá bom Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.